Galerinha, tem já audição nova lá no Clube da Composição. Se você não faz parte do Clube da Composição, você não sabe a oportunidade que você está perdendo de encaixar suas músicas em grandes artistas de uma forma democrática, que é o que o Clube da Composição propõe. Você se inscreve lá no Clube da Composição, você se cadastra e você tem o maior acervo possível, o maior banco de composições possíveis para as suas composições, de uma forma que você pode controlar, você pode enviar para os artistas, você tem a prova de anterioridade. E agora tem a audição nova rolando, sempre audições exclusivas do Clube da Composição, repertórios montados a partir do Clube da Composição. Um desses repertórios é o da dupla Arthur e Alessandra, que está em busca de moda nova também para montar o projeto novo. E o Clube da Composição foi escolhido para ajudar a montar esse seleto hall de canções para alavancar a carreira desses meninos também. Então é uma grande chance para você, compositor que está buscando seu espaço também, entrar lá no Clube da Composição e enviar suas músicas. A galera lá, Arthur e Alessandra, estão procurando músicas animadas, numa vibe mais universitária e com letras mais modernas. Se você escreve nessa pegada, vai lá para fazer o seu cadastro também, enviar suas músicas para a sua música ser selecionada, se ela for boa o suficiente mesmo para entrar nesse projeto aí, que com certeza vai mudar a sua vida da dupla.